Andressa Uraque afirma que mulher nasceu para servir ao homem. Polêmica desde sempre, a ex-vice Niso Bumbum, Andressa Uraque, deu declarações no mínimo discutíveis no programa de Luciano Ginez. A moça disse que a mulher nasceu para servir e dar carinho. Se o marido não gosta de algum comportamento ou roupa, por que eu não vou concordar com ele, se sei que ele quer o melhor para mim? Já o homem é o líder, a cabeça da relação. Com carinho e jeitinho, não precisamos impor nada. Conseguimos tudo o que quisermos de um homem se soubermos lidar com ele. Tá boa, filha? Nosso Traus fica por aqui. Para saber tudo sobre famosa, que o Traus vai fazer seja popzone.tv Beijos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!